Vai Baianinho pra aquela linda esticada, colocação perfeita do bruxo Baianinho não tem medo galera, vai pra cima Salve galera do canal, com vocês Baianinho de Mauá versus Pula Galera, um grande jogaço, tu nunca viu o Baianinho dar um partido desse galera O Pula tem 3 a sua escolha, é isso mesmo galera Vai Baianinho, o tiro foi Baianinho Beleza galera, melhor de 3 E aqui o Pula tem 3 a sua escolha galera Lembrando que o Baianinho estoura e continua, beleza? Baianinho estoura e continua, e o Pula tem 3 menores Valendo aí 10 mil reais na melhor de 3 Partido gigante para o Pula O Baianinho tem uma pequena vantagem também, que é estourar e continuar né galera Mas, a vantagem do Pula é bem maior Vai Baianinho, para aquela linda esticada Colocação perfeita do bruxo Baianinho não tem medo galera Vai para cima, mesmo com partido gigantesco, deu azar, o Baianinho não vai lá Tira uma bola do Pula Deu direto na bola do Baianinho, tira duas Lembrando que direto na bola do adversário, tira duas Jogada do Pula Baianinho entrega uma bola para o Pula Se eu não me engano galera, o Baianinho de Mauá está jogando com o seu próprio dinheiro O Pula está sendo patroado, beleza? O patrão do Pula está aqui do lado É o que está aqui do Pula, lembrando que o Pula é um número de 27 Beleza? Aí o Baianinho de Mauá para a jogada Ali está o patrão do Pula Meu Deus do céu, olha o que fez o Baianinho de Mauá Olha o que fez o Baianinho de Mauá Entrega então a primeira partida para o Kula Aí ficou macio para o Kula 1x0 é o placar Sai na pancadona Baianinho de Mauá Baianinho é obrigado galera a sair estourando Ele estoura e continua, beleza? Como ele matou ali a bola ímpar O Kula já escolhe 3 bolas Pares a sua escolha para atirar da mesa Vantagem gigantesca galera Se eu não me engano eu nunca vi o Baianinho dar um partido desse galera Passa a bola Baianinho de Mauá E o jogo é caro galera O jogo é caro 10 mil reais para quem bate só duas galera Jogo caro, vantagem alta Não fez uma boa colocação galera Tenta colocar na boca Acaba colando sua bola Jogada do Kula Vai na maciota Tentando colocar a 12 na boca Linda a bola do Baianinho de Mauá É, tá reagindo no jogo bruxo Tá ativando o modo bruxarias Pra cima do Kula E vai com toda a força Baianinho de Mauá Linda a bola O jogo tá bonito pro Baianinho de Mauá Coloca a bola na boquil Diz ali O bruxo E a jogada agora é do Kula Que bola Bem matada por essa Kula O Kula tá reagindo também no jogo Vai tentar dar uma sinuca O Kula não Não pegou galera Não pegou Tira a menor do Baianinho de Mauá Se vira agora Baianinho de Mauá Sai dessa sinuca Entrega uma bola para o Kula Olha onde tá levando Bolão o Baianinho de Mauá A sete acaba Ficando colada ali né galera Difícil Até pro Baianinho jogar Vamos ver o que vai preparar o beijo Tentou matar no meio Vamos passando a bola E essa passada de bola Pode custar a partida Não colocou bem galera Não voltou o suficiente Para finalizar a partida E levar o dinheiro Vamos ver o que vai fazer o Kula Vai tentar matar no meio Tentou matar a bola no meio galera E olha só o que fez o Kula Pode ter custado a ficha Essa jogada do Kula Vai Baianinho de Mauá Para a jogada Finaliza Baianinho de Mauá E mata no jogo O Baianinho 1x1 é o placar Já dá aquela estouradona O Baianinho de Mauá E fica pensativo o Bruxo Para a próxima jogada Como ele estoura e continua 1x1 é o jogo galera Essa é a ficha do dinheiro Escolhe já suas três bolas O Kula Partido gigantesco galera Vai Baianinho de Mauá Para a jogada Que pancada E já ficou preparada ali Para pegar a 15 galera O Baianinho de Mauá Para a próxima da 15 Jogaço aqui para vocês galera 10 mil reais Quem bate duas Essa partida É melhor de três Baianinho de Mauá Estoura e continua O Kula tem três A sua escolha É isso mesmo galera E vai o Kula Para a jogada Pode matar Colocando Para a bola Lá de cima E pegou a roxa Pegou a roxinha Lá em cima Ficou um pouco apertado Para o lado do Bruxo E vai o Kula E vai o Kula Para a jogada Vai na maciota Para colocar na Pugildes É Complicou demais Agora a vida Do Baianinho Tampou a boca Tirou a bola do Baianinho Da caçapa Nelson Nelton E eminal Nelton 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 Está ruim demais O jogo do Baianinho De Mauá Vai o Kula Para a jogada E Ajeitou mais ainda Sua bola ali Perto da boca E vai Baianinho De Mauá Para a jogada Entrega duas bolas Para o Baianinho Anda ali à frente Da Da bola do Kula Né Vai Baianinho De Mauá Vai para a tabela Baianinho De Mauá Ficha decisiva Um a um É o placar Dez mil reais Em jogo Dez mil reais Em jogo Meu Deus do céu Que linda jogada Fez o Kula Sai dentro Pula E Esse gritando no fundo Aí galera É o patrão Do Kula E vai jogar essa no meio Vai jogar no meio Deu aquela limpadinha básica na mesa Vai o Kula para a jogada Foi tentando no meio Bateu no bico Bateu no bico a bola Colou a bola o Kula Vai o Bairinho de maior para a jogada Deu uma sinuca No Kula O Bairinho de Mauá Se vira Kula Saiu de tabela Saiu de tabela E vai Bairinho de Mauá para o tiro Nessa bola Passou a bola Bairinho de Mauá Pode sobrar para o Kula Passa a bola Com Kula também Vai de tabela Baianinho de Mauá Vai de tabela Baianinho de Mauá Não é possível Perde a partida Baianinho de Mauá Vai de tabela Urma O Bairinho de Mauá Vai de boa Obrigado.